Chegando num rio inabitado ainda Olha aí a turma Depois de uma hora, mata fechada, abrindo pique com facão Eu não sei quando nós vamos voltar Se nós vamos achar o caminho de volta Mas pelo visto, é algo que o homem ainda não conheceu Pelo menos nós não Muito bonito, né? Olha só, mata completamente fechado No meio de dois morros Olha ali, outro veio armado com 38 Tá louco, bom de pontaria Olha essa bromélia aí no habitat natural dela Nós estamos aqui no interior do município de Cará Rio Grande do Sul Essa beleza natural aí Muito bonito E A água Muito boa Caramba Valeu a pena a caminhada Olha ali outra Outra bromélia aqui Florescendo E olha quantas aí pra cima nas árvores Muito bonito esse lugar Olha aí esse grupo bonito aí, ó Da expedição do Cará Achamos água depois de uma hora de caminhada no meio do mato selvagem aí Encontramos muita dificuldade Pernilongo Borrachudo Vespa Barimbondo Gente sem experiência Gente com medo Gente com medo Pânico Eu não sei que dia nós vamos conseguir voltar daqui Mas se alguém achar meu celular Avisa minha esposa Nossa visita ao interior do município de Cará No meio dos morros aí Próximo do Morro da Borússia Tá sendo muito bom Ver essa natureza aí intacta Tá especial Caramba Olha só essas folhagens aí Parece milenárias Tem quase 5 metros de altura Vamos ver se achamos algum peixe aí nessa poça Visualizando essa beleza natural aqui Olha só o meio dessas folhagens Meu Deus Olha ali Acho que o Tintaps tá ali Ele vai pegar nós Como é que é a cara dele? Como é que é a cara? Deixa eu ver Ele é vermelho Ele é vermelho Ele é vermelho Vem ligeiro você com 38 no pescoço Vamos matar esse Tintaps Segue nossa expedição aí Já estamos perdidos aqui dentro do rio Faz 10 minutos e estamos apavorados Que tal né? Colônio perdido no rio É uma piada Olha só essa árvore enorme aí Muito bonito Caiu no rio E deve ter rebrotado Apodrecido Imagina a idade que tem essa árvore aqui no meio do rio E chegando agora Os primeiros seres humanos a virem essa beleza Olha só Pena que eles não são muito belos Mas a natureza compensa O que? Água nas botas Tá louco Rogério Não Acabou o mundo agora Acabou o mundo Entrou água nas botas Que poço bonito Olha essas frutas Frutas aqui com as flores vibras Saur Rogério Vai filmar Meu favor Que bicho é esse? Escutou? Escutou o ronco O que que tu acha que era? Mas era o Tiltap O Tiltap? É o Tiltap Meu favor Olha Ele já vem com a 38 no piscosco Olha lá Já vem Vai matar o Tiltap Não tá armado ainda Engatilha isso aí de uma vez Olha a bromélia florescendo Que coisa mais linda Isso que é natureza Olha a folhagem ali Parece umas samambaias Gigantes Não sei como é o nome dessas folhagens Mas é muito bonito Olha aí Até o Thomas veio junto no mar Deixa o seu like Se inscreva Comenta Sim, mais Vai lá Rogério Até no cipó Eu não Vai Vai Thomas Tu então Tira a camisa E finge de tarzana Pra nós tirar uma foto As bromélia estão enroladas Olha só Duas bromélia lá no final do cipó Acho que foram as bromélia que puxaram ele pra cima Ele deve ter subido Lá Viagem no tempo Pelo jeito Molharam os pitoc Parece que não temos um desistente Vai pegar barranco Cuida pra não molhar de 38 Aí no teu pescoço O negócio pegou nos meus pés É o tilt up Não é o tilt up Tá louco Vai afundando pra lá Mas deve ter peixe aí dentro Deve ter peixe pré-histórico também Vai afundando Peixe de chifre Olha que coisa mais linda Isso que é natureza Cruzando num pântano alagado Cuidado com os crocodilos que tem aí no fundo De repente aparece o tilt up Olha só A altura dessa cachoeira aqui Chegada dos exploradores aí Tudo munido de celulares e câmeras fotográficas Agora vou analisar Esta natureza bela e linda Tirando nós É perfeita Cadê o tilt up Já fugiu daqui de novo Olha a beleza desse lugar Que cachoeira linda Deve ter o que? Uns 10 metros de altura, né? Muito bonito Muito bonito mesmo Olha Tirar o chapéu pra esse povo Que mora aí nessas caves Que lugar legal Muito bonito Uau E assim vamos chegando ao final de mais esse vídeo Obrigado por acompanhar nosso canal Assistirem nossos vídeos E que Deus abençoe a todos Até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau